Olá, amigos, eu sou o Márcio Guerra e bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Como vocês podem ver, não estou em casa, estou viajando. E hoje, com o cenário improvisado, vamos fazer o quê? Márcio Reage à Vitória Lima, foi lindo. O que mais aqui embaixo? Márcio Reage à Vitória Lima. Ela cantou muito. Aguardando o react da Vitória Lima. Olha o break! Olha, já vem a estrelinha. Duas! Duas estrelas já, hein? Olha, achei que combinou demais esse estilo com a Vitória Lima. Seguiu! Parou, 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 parou. Já no comecinho. Vou dar estrela também. Estrelinha, estrelinha. Estrelinha com palmas. Estrelinha com palmas. Vocês perceberam aqui que ela botou um pouquinho de humming, tacacá, tudo junto. Ó, como essa música é um pouco mais lenta, ela tá conseguindo ter uma boa dicção aqui. Tô entendendo tudo que ela tá falando. Tô entendendo tudo que ela tá cantando. Eu tinha reparado nisso e algumas pessoas até reclamaram também nos comentários. Eu leio os comentários de vocês, principalmente dos inscritos do canal. Agora sim, três estrelas com a minha quatro. Falta de vocês, hein? Já deu estrela pra ela aí? Achei ótima a escolha da música, a escolha da tonalidade. Encaixou muito bem com a voz dela. Você vê que quando a gente encontra um estilo musical ou uma tonalidade que encaixa com a nossa voz, a voz cresce. Não que ela não tivesse crescido ainda, mas essa eu tô achando ela mais encaixada do que as outras. Você também tem essa sensação que essa música tá encaixada como uma luva pra ela? Deixa aqui embaixo seu comentário, porque eu quero saber a sua opinião. Vambora! Voltar aqui um pouquinho, porque aqui acontecem duas coisas interessantes. Ela muda a dinâmica, ela puxa a dinâmica pra baixo. Isso é bom, porque faz um desenho na música, né? Não fica o tempo todo tudo lá em cima alto, com muito volume. Ela mexe na dinâmica e também há uma modulação aqui, ó. Ó, vai mudar. Percebendo essa mudança de tonalidade, né? Essa pequena modulação que acontece ali, bem discreta até, por sinal. E depois a dinâmica, como a dinâmica cai, como ela vem junto. A música cai, né? O volume dos instrumentos. E ela vem junto com a voz. E o volume da voz também cai, criando essa dinâmica. Olha, também outra parte. Essa apresentação que eu tô achando ótima. Se não acontecer nada daqui pra frente, algum erro dela, pra mim, é 10. É 10. E se você gosta de cantar, quer melhorar a sua voz, cantar com mais técnica e mais segurança, conheça o Método MGC, o Método Massa Guerra de Canto. O link tá aqui embaixo na descrição. Lá eu dou maiores informações pra gente não perder muito tempo aqui. Mas se você quer cantar, quer melhorar a sua voz, Método MGC, o Método Massa Guerra de Canto, link na descrição. Vambora! Ó, o Takaká. Vocês estão ouvindo o Takaká ungido? O nome correto é growling. Esse som... Que Joelma usa muito, né? Que eu chamei de Takaká. Eu dei esse nome por causa da Joelma. Esse... Ela coloca aqui. É um growling. Esse Deus é cremebo. Um forte no ralha. Pra salvar o homem. Entre a perifornalha. É poderoso. Manda o anjo. Pra me guardar. Aqui, ó. Antes da subida, ela poderia ter feito essa nota direto, né? A nota aqui embaixo, depois sobe. Mas no meio, ela coloca um yodel, que é essa quebradinha proposital. É um yodel. Ela é cheia de Takaká na voz. E eu gosto, gosto muito. Ah, eu preciso avisar que se eu mudar a ordem, mexer na música, né? Às vezes quebrar o ritmo da música, é por causa de aviso de direito autoral. Quem dá aviso de direito autoral nos nossos vídeos, não é o YouTube. São as gravadoras, editoras e selos dos artistas e dos compositores das músicas. E no caso de um programa de televisão, que aqui no caso é o SBT, o SBT tem bloqueado os meus vídeos. Por isso que eu tenho que fazer essas coisas. Porque senão eu recebo um bloqueio no vídeo automático. E vocês não vão poder ver o vídeo, porque o vídeo vai ficar bloqueado no mundo inteiro e ninguém pode ver. E vocês querem ver o vídeo aqui no canal, né? Então eu conto com a compreensão de vocês. Vamos seguir. A dicção melhorou, a métrica melhorou, o ritmo das palavras melhorou. Essa música ajuda, favorece. E aí que vem o terceiro ponto que eu gostaria de falar. A escolha da música combinou muito com ela, encaixou muito na voz dela. Essa é a minha opinião. Então por essas três razões, eu daria a nota máxima pra ela. E vocês? Quero saber também. Aqui uma questão técnica de uso do microfone. Não que ela esteja cantando errado, ou que ela tenha feito alguma coisa errada. Eu só acho que ela tirou o microfone da frente cedo demais. Tira a minha conexão com a música. Eu tô ouvindo aqui amarradão, esperando essa nota longa no final, que eu já falei várias vezes aqui. Aí ela canta a nota certa. Só que ela afasta o microfone e a gente perde o som. Perde justamente essa força do som que tinha no final. Me deu vitória, São Paulo e o mar. Viu? Quebrou a experiência. De repente o som pode estar diferente. Pra quem tá lá na hora, ao vivo, no programa, como jurado. Mas pra mim aqui, ouvindo depois, eu não consegui perceber nada que justificasse uma nota menor que 10. De repente lá o som é outro. Bom, essa foi a minha opinião e é claro que eu quero saber a sua. Deixa aqui embaixo seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. E se não for pedir muito, aproveita agora e já deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Eu sou Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Pui!